Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 6 de julho. Mais uma criança brasileira foi liberada para voltar ao convívio da família nos Estados Unidos. O menino brasileiro Diego, de 10 anos, que estava em um abrigo em Chicago, reencontrou a mãe nesta quinta-feira. O menino estava sem ver a mãe há 40 dias. Na saída do abrigo, a mãe conversou com a imprensa. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar direito. Então, praticamente eu não estava vivendo, o meu foco era só tirar o Diego do abrigo. A gente vai sair, ele quer comer McDonald's. É uma vitória muito grande, muito grande. Pra mim, não tem nada nesse mundo que paga que eu consegui hoje. Agora, ir pra casa, seguir a vida, conseguir um trabalho, ele vai pra escola. A gente vai tentar ter uma vida normal, esquecer isso, tudo que aconteceu. Os ministros Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, e Gustavo Rocha, dos Direitos Humanos, estão nos Estados Unidos acompanhando o caso dessas crianças. Hoje, eles se reúnem com autoridades americanas para encontrar uma solução para as famílias brasileiras. A nossa correspondente, Paola De Horte, traz as informações. Essas crianças brasileiras foram separadas dos pais depois de terem cruzado a fronteira entre o México e os Estados Unidos, supostamente de maneira ilegal. A separação das famílias de brasileiros e de outras nacionalidades é consequência da política de tolerância zero contra a imigração ilegal, implementada em maio pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Segundo o ministro de Direitos Humanos, o governo brasileiro está trabalhando para que a vontade das famílias seja respeitada. Nesta sexta e sábado, os ministros Aloysio Nunes e Gustavo Rocha se reunirão com embaixadores e outros representantes diplomáticos brasileiros nos Estados Unidos, Canadá e México, para tratar dessa e de outras questões migratórias. De Chicago, nos Estados Unidos, Paola De Horte. O setor de saneamento básico no país vai ser modernizado. Vamos saber os detalhes, então, ao vivo com o repórter Ney Pereira. Ele está no Palácio do Planalto. Oi, Ney, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Olha, Renata, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de assinatura da medida provisória que moderniza o marco legal do saneamento básico. Segundo dados da Agência Nacional de Águas, 27% dos brasileiros não tem coleta e tratamento de esgoto. A medida provisória tenta mudar essa realidade. Atualmente, as prefeituras podem fazer contratos diretamente com as concessionárias estaduais de saneamento. A abertura de uma concorrência só é necessária se houver interesse em contratar uma empresa privada. Essa medida provisória tenta mudar essa realidade, tornando obrigatória a abertura de uma concorrência para contratar serviços de saneamento básico nos mais de 5.500 municípios brasileiros. A TVNBR transmite ao vivo essa cerimônia a partir das 10 horas da manhã. Mudando de assunto agora, Renata, o setor automotivo ganhou uma nova política com o programa Rota 2030. A medida provisória foi assinada pelo presidente Michel Temer. O objetivo é estabelecer uma visão de longo prazo com regras claras e previsíveis para dar segurança aos investimentos e incentivar a competitividade da indústria nacional. O presidente Michel Temer afirmou que o programa tem também um caráter social, que é gerar empregos. Mas eu penso que a simples divulgação deste ato vai ter uma repercussão extraordinária no mercado nacional e no mercado internacional. E seguramente, como disseram o Megali e o Gandini, isso vai gerar empregos, que é o que mais nós queremos no nosso país. Esses atos governamentais visam precisamente a um aspecto, digamos assim, desenvolvimentista, até porque neste particular há uma pesquisa e desenvolvimento, especialmente. Eu vi que foi a tônica de todas as discussões ao longo desse período. Mas também tem uma função social extraordinária, porque é geradora de empregos. O presidente da Anfave, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores, disse que o programa Rota 2030 vai garantir pesquisa e desenvolvimento para o país, além de dar mais segurança jurídica. Para nós, presidente, hoje é um dia muito especial, um marco, diria até, para a indústria automobilística nacional. Essa indústria que hoje representa 22% do PIB industrial do Brasil e agora com o Rota 2030, esse programa que vai trazer para a gente muito mais previsibilidade, melhorar nossa competitividade e também segurança jurídica, nós entendemos que vamos entrar numa nova fase. Esse programa, que é um programa que ele prioriza o quê? O conhecimento, a manutenção do Brasil, a questão de pesquisa e desenvolvimento. E foram liberados 4 milhões de reais em créditos para as famílias de baixa renda, renda que querem abrir o próprio negócio. Além dos recursos, há também oportunidades na área de capacitação. As ações fazem parte do plano Progredir. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. O microcrédito produtivo vai ser ampliado para os brasileiros de baixa renda, que fazem parte do Cadastro Único de Programas Sociais, entre eles os beneficiários do Bolsa Família. Os novos valores vão ser emprestados nos próximos 12 meses. Além dos 3 bilhões já utilizados, não é, Doutré? Agora, a partir de hoje, mais 4 bilhões estão à disposição nos bancos públicos e nos bancos particulares. Este dinheiro não é exatamente um dinheiro público. Equivale a 2% daquele dinheiro depositado para a ação social no Banco Central. Então, este dinheiro, já que é depositado para a ação social, vamos utilizá-lo para a ação social. Portanto, vamos utilizá-lo no microcrédito. A ampliação dos recursos ocorre dentro do plano Progredir. Lançado no ano passado, ele prevê oferta de crédito, capacitação e educação financeira. É destinado a quem tem renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Não queremos transformar pessoas pobres e vulneráveis em pessoas pobres, vulneráveis e endividadas. Por isso, a assistência técnica que é prestada a esses tomadores é essencial. Para orientar o uso adequado do dinheiro, isso os bancos estão fazendo, como é que emprega esse dinheiro, como é que toca o negócio e obtém sucesso nessa empreitada. É isso que nós desejamos. Já fazem parte do Progredir uma rede de 200 parceiros da iniciativa privada, além de bancos privados e públicos, como o Banco do Nordeste. Nos últimos 10 meses, a instituição já levou microcrédito a mais de 3 milhões de pessoas, 48% delas beneficiárias do Bolsa Família. O acordo de cooperação técnica que o Banco do Nordeste tem feito com o Ministério do Desenvolvimento Social, tem sido de grande importância, porque com o cruzamento sistemático de informações do microcrédito com o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo, tem levado o Banco do Nordeste a alavancar as suas ações para poder fazermos o aumento da nossa carteira, das nossas ações, para levarmos o crédito para as pessoas. E realmente, tivemos sucesso. A cabeleireira Cláudia Costa faz parte do Cadastro Único e acessou o microcrédito antes mesmo da existência do plano Progredir. Há três anos, entendeu que esse era o caminho para potencializar seu negócio. Com crédito, da Caixa Econômica Federal comprou o material necessário para o trabalho. Ela é um exemplo de conquista da autonomia por meio do microcrédito. Eu recomendo o microcrédito porque, assim, às vezes as pessoas querem trabalhar, mas não sabem por onde começar, não sabem como começar. Então, assim, tudo na vida eu sei que é difícil, não é fácil. Então, você tem que dar um passo. Então, o primeiro passo é você começar com alguma coisa. Então, faz um microcrédito, começa a trabalhar e vai pagando aos poucos, porque tudo a gente consegue pagar. Basta a gente querer, né? Esforço e trabalho. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai assumir interinamente o Ministério do Trabalho. Ele vai liderar as duas pastas. Padilha vai substituir Elton Yomura, que pediu demissão nesta quinta-feira. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.